Desde quando te encontrei Já não pude te esquecer Foi igual sonhava Com você Eu queria te falar Que é tão lindo a rodar Se eu sonhar Com você Com você Que franja o meu coração Nem ao menos sei o que é paixão Quero aprender Com você Quando eu sei que vou te encontrar Imagino que vem me falar Com você Tem amor Tem amor Com você Com você Com você Eu vou namorar 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 com você